E aí galera, beleza? Aqui é o Dex, e bem-vindo a mais um vídeo já que estamos aqui no nosso novo servidor, galera, no nosso novo mod, Dino Overhaul, acho que é isso, Dino Overhaul, Overhaul, vamos ver aqui, deixa eu só abrir aqui, tá tudo tranquilo, deixa tudo as coisas lá, rapaz, tá meio alto isso aqui, eu vou abaixar um pouquinho, E seguinte, se vocês não viram, passa no canal do ManoBecos lá, porque a gente fez live, mais de duas horas de live, e fizemos, nossa, olha como eu já tô, cara, você tá maluco, quem entrou aqui, olha que hora aí, olha o cabelinho da Kiara já tá crescendo também, ó, tá comendo nada, uhum, uhum, vamos fazer um, Vamos fazer um setzinho aqui de raid, ah, não sei o que fica repetindo isso, mas vamos fazer um setzinho de raid aqui, pra gente se potreger, Olha, eu peguei esse pterubuladex aqui, mano, ele tá dando pra upar a velocidade nele, galera, Calma aí, aí, ah, eu arrumei aqui, ó, agora, tá vendo, ó, agora temos texturas, vamos ver aqui os gráficos, tá tudo no hi, beleza, temos texturas, olha que bonito que tá, o piteiro, uhum, 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 tá, Vamos colocar mais o que aqui, ó, chega meio de vida? Que estranho, tá meio largado, ai, sei lá, meio largado, pô, 250, ah, vou aumentar peso, beleza, vamos ver como é que ele tá, Nossa, mas ele tá, esse Snoopy faz barulho escroto, olha, puxe, que ele anda de lado, Essa é a novidade, tem que tomar cuidado aqui, galerinha, porque o bicho tá pegando aqui nessa região, velho, A senhora tá fazendo essa casinha pra gente, vamos ver se ela vai precisar de ajuda, Ei, a senhorita precisa de ajuda? Eu tô, eu tô, não sei, eu tô, eu tô querendo tomar aquela bichinha ali, Ah, aí você vai bater na, tem que fechar ali a frente, hein? Eu vou pôr o portão lá, vou pôr um bermud, tá bom, Bom, galera, ó, até que tá mais rapidinho ele, cara, porra, gostei, Aí, vamos colocar speed nesse bicho aqui, mano, ó, vou roubar aqui, ó, não, miseráveis, Eu ia roubar, nossa, e esse piteirinho aqui? Vamos lá, Ah, um Apex? Puta merda, velho, nunca consigo ver o bagulho, Ah, um Apex, mano, esses Apex aqui são gigantescos, velho, gigantescos, sério Galera, deixa eu subir aqui só pra vocês verem o mapa, Porque esse mapa aqui, ele é muito grande, velho Oxi Ele tá alpando só de voar mesmo Tá bom Eita, cara Olha o dragão, mano Ixi, largou-se e foi tudo O mapa é muito grande, galera, é muito grande, mano Ó, tem uma caverna ali, ó Não vai entrar, não Ainda mais com o piteiro Peraí que tá carregando os bagulho aqui, galera É muito grande esse mapa Ali é uma área daorinha também Eu vou mostrar pra vocês Nossa, que lag, velho Beleza Voltei aqui Deixa eu parar de largar um pouquinho Se liga Ice Wyvern Cara, temos Ice Wyvern Olha, ele é diferente mesmo, mano A cara dele, ó Nossa, vou muito querer ter um desse, mano Parece ser muito da hora Olha a lagoinha ali Vamos subir, vamos subir Olha o tamanho disso, velho Olha o tamanho desse mapa, galera Pelo que eu... Ah, mano Tá largando muito Ixi, rodei ainda Nossa, velho Pelo que eu entendi, galera Ele tá 38... Na página do mod Fala que ele tá 38% pronto Ou seja Tem coisa, hein Agora eu não sei se eles vão expandindo Ou eles vão deixar aqui nem o outro Eu não lembro qual que é Que... Nossa, mano Tá largando muito Eu não lembro qual que é Que eles, tipo Deixaram o tamanho do mapa Mas não completaram com coisa Sabe? Aí Olha o ponte... Olha Tá andando rapidinho aqui Olha o pontezinho aqui Bacana Caramba Bem feito, galera Eu gostei Eu gostei Ah, eu queria fazer construção assim, mano Mas o ar aqui não deixa Só com aquele Castle In the sky lá Mas olha que foda que fica Olha Tem até uma... Puxa Tem até uma sacadinha aqui, ó Ih, caraca Deixa eu pousar aí, mano Aí, ó Tem até uma sacadinha aqui, galera Ó Que da hora, velho Da hora esse lugar aqui Tem mais coisa também Deixa eu mostrar pra cá Tem uma arezinha que eu falei Pro beco na live Parece Machu Picchu, mano Porque É bem É bem aquelas montanhazinhas mesmo De lá Agora eu não sei o que que tá lagando Exatamente Se é... Ah Meu Deus Ah Mano, ainda bem que eu aumentei speed Ó Ele é rápido, velho Saco esse lag Ah Vamos ver o que que tem naquele airdrop Acho que eu já tenho um level pra pegar Olha Será que é alguém que matou? Tem que tomar cuidado aqui, galera Porque Morrer aqui tá fácil Ai, vai, vai, vai Pô, peguei uma picareta bola deck Oxe Peguei uma picareta bola deck Jornament Uma blueprint Jornament de chess piece Ok Nossa, velho Que saco esse lag, mano Beleza, galera Voltei aqui E... Ops Por algum motivo Estava lagando muito Quando eu tava voltando lá do... Quando tava voltando lá com o piteiro Travou tudo E aí quando voltou Tinha um fucking dragon Atrás de mim Que era muito mais rápido Que o meu piteiro Que já estava rápido, né Que eu tava com 200 Quase 300 de speed É... Mas mesmo assim O dragon era mais rápido E me matou E matou tudo que eu tinha E acabou com a minha vida Então eu tô... Voltei aqui pra base O que que é isso aqui? Que o Beco tá fazendo Eita É do Overhaul Envio Dinos... Overhaul Olha Isso aqui Da hora É a forjinha deles Eita Caraca Aí, mano Não sei que tá lagando aqui não, mano Mas tá lagando alguma coisa Bom Agora ferrou Porque agora no tempo inteiro Eu não tenho nada Tem um pouquinho de carne aqui Eu vou ver, galera Eu vou ver se eu consigo um pouco de... Um pouco, ó Vou ver se eu consigo um... Um piteiro, véi Mas eu... Ride Nossa Perdi minha picareta Diorna, mano Que raiva, véi Porcaria Esses... Caraca, viu Fazer o que? Vamos lá É começo, né, galera Começo é assim mesmo É triste Vamos formar um pouquinho aqui Formar um pouquinho O que é isso? Ah, não O bicho pegou a minha prime, véi Saco, véi Quero que essa porcaria Eu vou pegar mais aqui Bicho idiota dos infernos, mano Pronto Pronto Uhum Vou pegar Fiber Ae Eu precisava achar um piteiro, galera Agora que meu piteiro foi pro saco Nossa E esse aqui Eu achei ele aqui, cara Ele tava... Nossa, um dragão, né Um iver Esse tava aqui, cara Tava encostadinho aqui, ó Tão fácil E agora? Pichar um piteiro decente Ó, tão vindo aqui Boladão Boladão, boladão Ah Deixa eu fazer um desse Um desse Fazer bola Nossa, ele foi pra lá Onde tem bastante piteiro? Tem piteiro pra lá, mano Mas pra lá tem muito bicho também Eita Esse dragão Esse dragão não tava aqui, não Esse dragão tá muito perto, galera Não tava pra cá, não Perdi uma spyglass Dá pra fazer mais um? Beleza Vou colocar Esse aqui Meu Deus O que foi isso que passou aqui? Um pássaro Mano, aquele dragão tá muito perto, galera Vou embora Eu realmente preciso de Um piteirinho Ops Diz que eu preciso de um piteiro Não de um rex, velho Calma aí, galera Eu vou tentar achar um piteiro pra nós Dois Ah, vou pegar esse aqui Tá, beleza Fica paradinha aí Peguei queratina o suficiente Vamos ver em saddles Falta fiber e queratina ainda, mano Fiber é fácil Mano, olha aquele dragão ali Ô, minha base é pra lá, velho Ferrou, galera Cheitinho e queratina Aproveitar essa carninha Isso aqui O que você tinha? Tá Tinha uma tartaruga por aqui, galera Tinha um Um monte de coisa pra cá Aqui, ó 305, mano E essa daqui? Mentira Mentira Que tava aqui tão fácil pra gente Beleza? Não Não Sai Olha isso, cara Não para de chegar, bicho Ai, 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 ai Nossa, eu fico tenso Eu fico quieto, mano Tá, calma Porcaria da cela Vai, 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 vai Mano, você não tem um minuto de paz aqui nesse server, velho Pronto Pronto Pronto, pronto, pronto Já tô voando Isso me deixa mais tranquilo Agora, galera Vou voar atrás de um piteiro Melhor pra gente Eita, galera Aquela águia ali Nossa, eu sou muito ruim pra isso Apex Argentavis 360 Olha a cor dela, mano Que da hora Bom Na procura ainda do piteiro Achei uns 600 e pouco ali, mas Tava ficar voando na água e não desce, mano Aí eu só queria mostrar aquela águia que eu achei Da hora Eita, achei uns 800 e pouco ali, galera Calma 835, mano Pousou Ai, meu Deus Olha os bichos que tem aqui, mano Dei uma, dei uma Sai que ele quer roubar minha carne Nossa, mano O piteiro aqui é horrível Olha isso Quase matou o meu piteiro, meu Deus Cadê o meu piteiro? O que eu tava tomando? Ah, pronto Ah, mano Vai se lascar, velho Nossa Na crise você fez isso Era esse? Ah, mano Para, velho Caraca, tá muito difícil aqui Mano, por que esse bicho tá me seguindo? Ele tava do outro lado Nossa, que carna dos infernos, mano Porra, velho Aí, é isso Isso, isso Isso, menino Vai, vai, vai Vai Não tamou, mano É 600 e pouquinho, galera Agora Vou ficar em cima desse aqui Porque eu não sei agora Até ele ficar com fome, mano Até ele ficar com... Ai, vai voar Vamos lá Vamos ficar seguindo Fome User joined your channel Oh, meu Deus Tão joinando no channel aqui Nada ainda Vai, por favor, cara Mano, é que é bem mais tranquilo que lá embaixo Não, não, não Vem pra cá Vem pra cá Não, não Aí não Aí não Isso, isso Isso, isso Volta Boa, seu menino Não, pra aí não Isso Pra lá é feio Cara, que você não tá com fome ainda, velho Ai, é só ficar com fome Vai, vai, vai Vai, vai Não dá pra ver Nossa, mano Demarou muito pra ele ficar com fome Você é louco Vou ter que ficar seguindo ele aqui, galerinha Vai, vai, vai Boa Caramba, mano Vem 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 pra casa Vem pra casa Finalmente, galera Finalmente Caramba Demora pra ficar com fome Onde eu fui pegar ele, meu? Tava lá em cima Eles tão andando demais, cara Não sei se é coisa do mod Que nem aquele carne ali, ó Aquele carne, meu Ele tá andando nessa região Toda Ele atravessa a água Vai lá do outro lado Aí quando você vê ele tá aqui Aí quando você vê ele tá lá Ele anda pra caramba Esses rex também, mano Agora o piteiro Nossa, mano Também se afastou muito De onde ele tava E ninguém bateu nele, hein Vamos lá Vamos levar ele pra base Que ara Eita, que ara Já puxou até uma Caninha aqui, ó Que bonitinha Beleza Esse aqui vai ser o P1, galera Porque sempre É, o P1 era aquele Mas eu não dei nome pra ele Então tudo bem Deixa eu guardar esse aqui Ó o Beco Beco tá largado aí já Beleza Oxi Tamanho do pulo do bicho Vamos colocar a cela nesse Ó o build dele Já tem 1400 stamina, cara Olha, 181 de De speed já Oxi Nossa, ele já é mais rápido Que o outro, mano Bom Ô meu Deus Cancela Aí Olha, mano A cara já puxou água Pra gente Vou beber um drink aqui Por aqui Ó, que daorinha O que ela tá fazendo aqui? Ué, o que é isso Que ela fez aqui? Uma armadilha? Uma armadilha? Ah Uma estufa Pra criar plantinhas Pra gente fazer coisinhas Galera A gente Eu ainda Nossa, tem bastante coisa Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Over Ó Power bait Especial power bait Tem isso aqui Tem isso aqui Que é só com 90 Mas tem mais coisa High outpot Anvil Tem bastante coisa aqui Que a gente tem que aprender a fazer Bastante coisa do mod Overhaul, né? Vê que eu colocou Isso aqui é ótimo Nossa Já vou até fazer uma pra mim, cara É Como é que é o nome? Personal grave Personal Aqui, ó Personal grave Vamos fazer aqui Acho que precisa de cimento Ah, precisa de oito cimentos Nossa Nem tenho coisa Ué Ah, tá aqui Beleza Eu vou fazer aqui É Porque eu já vou deixar Porque isso aqui é muito bom Quando você morre Você não perde seus bagulhos Bom, galera É o seguinte Então Eu vou finalizar esse vídeo por aqui É Como é comecinho, né? A gente vai focar mais em Em fazer as coisas Que nem eu perdi o Oxe Agora eu tô sem pedra Eu perdi o O ptero lá Porque lagou A gente já foi atrás de outro No caso agora Um mais forte, né? Eu quero pegar um level bem alto Mas Pra isso tem que ter Um level mais alto também Cadê? Deixa eu colocar Aqui Aqui Eu vou colocar aqui no cantinho Ah, esse é o meu Quando eu morrer agora É só Puxar minhas coisas Enfim Espero que vocês Estejam gostando desse mod aqui É o segundo episódio Eu vou trazer mais pra vocês Vamos trazer mais uma Vou trazer mais uma outra série também É Trazer dois vídeos de Ark por dia E é isso aí, galera Espero que vocês gostaram desse vídeo Nossa Espero que vocês gostaram ou não Se gostaram Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Passa no canal do Manobakes da Kiara E é isso aí Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui